Como o cinema atravessa o meu trabalho? Talvez o cinema seja o primeiro espaço do encontro comigo mesma num tempo futuro. Digo espaço porque antes, eu acho, veio a música. Assim, cinema para mim é, sobretudo, o espaço-tempo vivenciado. O cinema se constitui como experiência vivenciada, realizada, abarcando toda a alegria do percurso que compreende a observação da cidade e das arquiteturas das salas. É o primeiro espaço de maravilhamento e de reconhecimento. Logo depois, em linha do tempo, veio o teatro, apenas para ficar nas vivências similares, arte, espaço e obra. O cinema e o teatro são os espaços multidimensionais que me provocam ativa e delicadamente. Como o cinema atravessa o meu trabalho? Como não ser atravessada pelo cinema? Como o cinema não atravessaria o meu trabalho? Como não ser atravessada pelas fortes vivências que me cortaram e que continuam a cruzar transversalmente as minhas referências? Mais do que traçar pontos de contato, aqueles que cruzam a nossa vida, o cinema me despertou para futuros. Habitante desses espaços multidimensionais, proponho para os meus trabalhos, quando diretora de arte, cruzamentos com o teatro, minha nuclear área de atuação. Projeto, portanto, a cenografia teatralizada no cinema, pontos que se cruzam, pois estão presentes nos vetores que constroem o meu caminho e o meu lugar de deslocamento no espaço temporal da minha trajetória, assumindo, portanto, a alegria por permanecer no espaço contínuo de movimento.